Música Gestão básica do Estado Timor-Leste ou em Loro e a Problema Bot foi impacto para o desenvolvimento da economia nação Lao, Hakdaçak. Assunto importante foi ensaiar a questão da MAK Desenvolvimento nação Liu Liu, Infraestrutura Básica Timor-Leste, Nebe-Sei-Hakdaçak. A maturidade de liderança do político, lá do zero de dia, coincide com o conceito de desenvolvimento da rua. O conceito de desenvolvimento não é definido por rua. O conceito de desenvolvimento físico e o conceito de desenvolvimento não físico. Enquanto isso é ideia de que o economia é física, não é que é uma construção de estrada, de ar, de ar e de ar e de ar, de ar e de ar. Isso é preciso de uma necessidade básica para a comunidade. E cada vez que a capital de Lilarandê, a comunidade é halerica para ver. Apesar de desenvolvimento de desenvolvimento da rua, Então, se eu puder ir embora, se eu puder ir embora, se eu puder ir embora, se eu puder ir embora. Então, o governo precisa tomar atenção para os setores de segurança. Agora, na parte da Barat, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo isso, depois a gente está fazendo isso, e a gente está fazendo isso, O governo tem que ter uma garantia sustentabilidade para a economia. O governo tem que ter um emprego, a infraestrutura, a estrada serenina, não é muito difícil, mas depende do que a importação. O governo tem que ter um emprego, ter um emprego e ter uma educação, ser a saúde confortável. A economia é muito produtiva, domina o seu povo. Além do economista Adolmando Soares Amaral Haktuir, atua menos no Timor-Leste na dependência e a baseação importada, o governo precisa investir no setor privado. Agora, necessidades básicas, cada um cai no Timor, não depende do produto de importação. Se o produto de importação não tem necessidade, cada um cai no Timor, a maioria não domina. Isso tem que reconhecer. O governo, o Estado tem a capacidade de ter um emprego, ter um emprego, ter um emprego e ter um emprego. Mas depois de ter um emprego, o governo tem necessidade, cada um cai no tempo, a gente tem que ter um emprego. A gente tem que ter um emprego e ter um emprego. A gente tem que ter um emprego e ter um emprego, ter um emprego e ter um emprego e ter um emprego. A gente tem que ter um emprego e ter um emprego e ter um emprego, ter um emprego e ter um emprego. o mercado, a comercialização, a necessidade do Timor, que também a exportação. Para depois de minas no gás, isso depende do setor. Observação GMN e o terreno, atividade de economia e a lorong-rua nulo, fulang-mayu, tinang-ne, da lão normal, também negociante que ikbarak a atividade de negocio, no loza balu e a dililarang, taka. Leopoldina de Carvalho, Tito Silva, GMN.